Muito bem senhoras e senhores, convidamos o atleta do corner azul para comparecer ao octógono, representando a academia TFD, Vitor Ferreira. A CIDADE NO BRASIL E o seu adversário do corner vermelho, representando o Distrito Federal e a academia RKT, Felipe Grilli. A CIDADE NO BRASIL Recebam a nossa RING GIRL, Raíssa Fernanda que anuncia o primeiro round desta luta de MMA Amador. Lembrando que é a penúltima luta de MMA Amador que nós teremos nesta tarde, senhoras e senhores. E a arbitragem central deste combate fica por conta de Ramon Kawahara. Aí as mensagens não se prepararam não. Então o Claudio já mandou mensagem aqui falando que tem que arranjar uma luta para ele, que nas últimas luta aí a luta que ele está aí. Ele está preparado e pronto já para lutar. Aproveitar aí para mandar um abraço para o monstro aí que é uma espetinha de Ura mesmo. Campeão aqui da Federação Fight, Gleison Chapolin. Muito bem, eu e a gente não pôndia a calçar a legítima de nós. Então, seus pais, os países, os países que estão a ser sintoão. Vitor Costa, o professorzinho, o que é direito? Ainda eu ter vocês, a real, quem é o que 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 é o Carmeiras de Almeiras. E Vitor Costa, com todos os detalhes de inação, o Carmeiras e os seus homens. Em um relógio, o senhor do Equilório, o governador maior, quem é o que 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 é. E aqui tem que ir me mexa tão eu não vou 말ar atrás dele E aqui tem que ir me mexer Pra gente ter que겨 disso E esse irmão vai trabalhar Isso também quer amplify E colocar nosso grupo E estava bebendo Sagrando lugar ela mudou Mas a gente pode falar Se eu toilet E esse mal Glência E esse mal Cadê um我在 Covid Vai t esperar Vaiوس Jovem Pan . Batista Jato O que é 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 Excelente, excelente. Convidamos para que Sandribas de Campos se posicione para anúncio oficial da luta. Bem como os convidamos, o vice-presidente do Federação Fight, Ricardo Costa, para que faça a entrega do troféu ao vencedor da luta, acompanhados das garotas Raíssa e Gabriela, com os brindes aos lintadores. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate de MMA a Amador. Aos dois minutos e vinte e dois segundos, vitória por finalização em guilhotina de... Felipe Grimmie! Sandribas de Campos, queremos registrar aqui os nossos agradecimentos aos amigos do Brasil inteiro, que estão sintonizados no portal Território do Beligui, na live do Federação Fight 12. Muito obrigado a todos também, que estão nos ajudando a fazer essa transmissão melhor a cada instante, a cada minuto. E com certeza o Federação Fight 13 será melhor ainda. Já ouvi falar que vai ser live.